Fala galera, tá começando mais um vídeo, beleza? Acredito que esse é o tão esperado vídeo, né? Onde tudo se inicia. Seguinte, já fiz alguma desmontagem aqui de algumas partes da saveira, ó. Tô tirando os suportes aqui da lona. Já desmontei, ó, já tá quase que solto o negócio. Tudo muito sujo. Vou limpar, vou tirar o protetor. Porque eu vou começar aqui o projetinho. E a ideia do projeto de soma é o que? Eu vou tirar esse overlap pra limpar, né? E já fazer um mock-up aqui. O que seria o mock-up? É desenhar basicamente aqui como seria a caixa de som com medidas reais. Então através do papelão que o parceiro meu conseguiu pra mim, eu vou projetar toda a caixa e pegar as dimensões. Por quê? A gente sabe que esse estilo de som que eu pretendo montar aqui não é simplesmente cortar a madeira e colocar. Tem que fazer os recortes de acordo com o tamanho da carroceria. Então isso aí é complicado. Então pra não estragar a madeira, não perder uma folha inteira, a gente faz o desenho mais básico, né? Os recortes no papelão. Depois eu passo pra madeira. Fechou? Pega a visão aí de como tá, ó. O overlap tá novinho. O único problema mesmo é a questão da sujeira aqui, que a gente vê, né? Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar esse negócio desmontado. Imagino eu que deve tá horrível aí, cheio de sujeira. Fechou? Acá lembrando, essa lona é original, né? Ela possui todos os itens originais. Já deixa aqui nos comentários o nome que vocês acham que fica interessante por aqui nessa vida, beleza? Senão os títulos do vídeo vai ficar tudo igual sempre. E cinco minutos depois, tá desmontado. Nota cara, hein? O que vocês acham? Vocês gostam do carro assim, né? Primeira vez que eu comprei uma G3, meu sonho era de deixar assim, velho. Mas sendo uma super surf, a minha eu tirei até o Santo Antônio. No começo a pira era essa, né? Sempre via saveiro sem o Santo Antônio, sem essas bagacinhas. Aí depois você vai começando a crescer, você vai falar, caralho, velho. Eu tenho uma super surf e eu tirei a lona original. Pra vocês terem a noção, não sei se eu contei essa história já. A minha lona eu joguei, velho. Eu jogo bem aqui, ó. Eu lembro até hoje. Eu desmontei, tava rasgadinho, só beirado. Falei, ah, não quero saber dessa lona não, vou comprar uma lisa. Porque a pira era botar lisa. Peguei e coloquei a lona ali, ó. Quem achou aquilo ali estourou no norte. Porque esse kit aqui hoje é desejado por muitos, hein? Olha, as barras da lona e a braba, né? Pra você encontrar uma dessa aqui é difícil, moço. E se você acha, você tem que estar disposto. Deixa aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. O que vocês acham? Se a gente for fazer um som do tipo trio goiano, eu deveria arrancar tudo mesmo pra fazer a caixa? Ou faça a caixa por cima do overlap? Porque aqui que tá a grande dúvida, cara. Eu tava pensando, se eu tirar o overlap, como que vai ficar isso aqui, cara? Esse acabamento. Eu não sei como a galera faz. Porque uma vez que eu tirar pra lona chegar até aqui, eu vou perder isso aqui. E essa veira aqui, sem isso, vocês vão ver. É feio demais. Eu acho que eles trocam a lona e colocam diretamente aqui na lata. Não sei. Ou eles cortam aqui, né? Só que não dá pra fazer isso aqui. Eu teria que comprar um overlap e cortar. Cortar esse aqui original seria um ajudo de ação, porque o negócio tá novo. Então deixa aí nos comentários, com ou sem overlap. Fechou? Se tiver alguém que faça esse tipo de trabalho, manda meu Instagram ou manda o Instagram nele. Vamos tentar trocar umas ideias aí. Até que foi fácil. Sozinho eu consegui tirar essa parte aqui. A gente só tem uns parafusos aqui e outros lá. Pra minha surpresa, não tava muito sujo não. Óbvio que tem em terra, mas não é nem 10% do que eu imaginava. Agora se a gente puxar esses negocinho aqui, ó. Aqui não tá solto, mas aqui tem bastante, ó. É isso aí. Tô pensando aqui se eu vou arrancar isso aqui. Mas a lata em si tá zeradinha, emborrachada. Legal. É isso aí, galera. Primeira lavagem feita. Dá um ligue nessa situação do chão. Embaixo do carro que tá imune. O que vocês acham desse visual do carro? Fica legal ou não? Sem ferro fica. Mas pode ser melhor. Aí, ó. Tá bem mais limpinho. Não consegue ver sujeira? Lá vem um pouquinho. Tá intacto aqui. Emborrachado. Limpinho. Só que eu vou ter que lavar outras vezes. Ó, por exemplo aqui. Não saiu a sujeira. Vai cobrir. Só que não saiu, né? Então eu tenho que limpar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não sei também se eu já gravei isso aqui. Mas vamos lá. Aqui, ó. O papelão, ó. 6 milímetros. É com ele que eu vou fazer toda a caixa. Próxima etapa agora já do vídeo. Eu vou começar a recortar. Vai ser uma caixa. Que o intuito vai ser arrancar ou tirar o volume dela. Depois eu faço 3D. Eu consigo ter essa noção de volume. Justamente pra calcular a quantidade de alto-falante. E dimensões de dudo. Não é porque tem vários alto-falantes. Dá pra fazer alguns furos que é assim que é feito. Não. A gente vai sintonizar a caixa. No volume. De acordo com o volume que ela vai ter. Beleza? Se for pra pôr muito alto-falante e não ter volume. Eu reduzo a quantidade. Fechou? Então a ideia é isso. Eu vou vir mais ou menos até aqui com a caixa. Aí eu vou fazer o que eles chamam de... A frentinha, né? É onde fica o 6 por 9. No meu caso. Se esse projeto for mesmo a frente. Vai ser falante de médio, né? Eu não sei se é 6 polegadas, se é 5, se é 8. Eu vou projetar isso ainda. Aí eu vou usar assim. Então a minha ideia é encher aqui de 6, 8 polegadas. Coloca uns tweeterzinhos pra equilibrar o som, né? Senão vai ficar um negócio muito rouco. E os graves vão virar pra cima. Marca? Ainda não sei. Deixa nos comentários aí que marca que vocês acham. Ainda eu vou fazer... Pra quem também tem essa vontade de fazer, ó... Vai ser uma fase do canal que eu vou mostrar muito em detalhe. Nos vídeos, algumas coisas vão passar. Porque senão o vídeo fica de 30 minutos. Acaba ficando desinteressante. Então me segue aqui, ó... Nesse Instagram que tá passando aqui. Que lá eu vou mostrar conteúdo. Quando eu começar a montar... 50 stories no dia. Pode ser que eu crie esses close friends que a galera tem feito. Pra colocar esse conteúdo exclusivo. Então corre lá pra me seguir, viu? Já adiantando pra vocês. Acho que o próximo vídeo. Ou um dos próximos. Será um vídeo onde eu vou fazer o orçamento. Das peças que eu vou precisar pra esse solo. Pra ter uma ideia de valor. Eu não digo que eu... Tenho certeza que eu vou fazer esse projeto ainda por conta disso. Eu não levantei o custo. Pode ser que eu esteja com 10 mil em mente. E a hora que eu for lá pro computador. Realmente fazer o orçamento. O negócio de 20, 30. Aí começa a não ficar viável. Eu ainda não sei. Claro que se for fazer esse estilo de som. Eu quero usar algumas partes em acrílico. Uma delas é aquela que a galera faz aqui. Contornando. Não sei. E ó. Eu tenho da cross aqui que eu ia fazer. Eu tenho uma chapa de acrílico. Vamos levar lá na saveira. Olha o tamanho do bagulho. Não dá nem pra mostrar na câmera aqui. Vamos ver se vai dar certo lá. Essa chapa aqui é de... 8 milímetros. Era pra fazer a tampa aqui, ó. Nesse fundo infinito. Vamos ver. Olha. Vamos dizer que dá, mas não dá, ó. Falta aqui. Dá pra bolar um bagulho diferente pra que essa chapa dê. Mas o interessante é que o acrílico seja na tampa inteira, né. Na cross só ficava um tantinho assim, ó. Então quer dizer que essa tampa é mais larga. A traseirinha aqui, né. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Já não dá. Não dá vedação. Então aqui é impossível. Se eu for utilizar, vai ter que ser aqui. Ou lá no porta-módulos. Porque lá no porta-módulos eu consigo tirar várias peças aqui. Fazer os recortes, né. Tampar também não dá. Mas dá pra tirar vários detalhes aqui. Também daqui eu consigo tirar o contorno aqui, né. Que a galera faz de acrílico. Que marca. Já vamos adiantar, hein. Que marca de alto-falante vocês acham que eu devo utilizar aqui. Deixe nos comentários. Se você é do Instagram, manda lá pra loja do seu parceiro. Manda pro fabricante. Esse vídeo nosso. Vamos trazer as empresas pra esse canal. E se as empresas vêm, as coisas acontecem muito rápido. Fechou? E se você é do Instagram, manda lá pra loja do seu parceiro.